Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo as principais notícias do dia, o mercado da bola, as transações, as contratações aí dos clubes brasileiros, vamos falar aí do Palmeiras, Vasco, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, mas antes de soltar o vídeo aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Para a gente iniciar, vamos começar aí pelo Palmeiras, Palmeiras que anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues que jogou pelo Cruzeiro na temporada 2023, você vê aí na matéria, meu jogador de 26 anos estava no Cruzeiro as últimas duas temporadas e permanece no Verdão até dezembro de 2028. Então o Palmeiras assinou um contrato aí de 5 anos com o atleta, né? O atleta vai até o ano de 2028 no Palmeiras. Então o Palmeiras anunciou aí a contratação do Bruno Rodrigues. Agora vamos falar do Botafogo, o Botafogo que tem interesse em João Paulo, goleiro do Santos. Está aí na matéria, Clube Carioca, a cena com proposta em caso de saída do goleiro do Peixe. O Botafogo pode perder o Lucas Perri, né? O Lucas Perri pode ir para o Lyon, tanto ele como o zagueiro Adrielson. E o Santos aí por ter sido rebaixado, está pensando em... Está pensando não, né? Vai ter que diminuir o custo, né? Os gastos e por isso vai diminuir aí o salário dos jogadores. Então além do João Paulo que pode jogar no Botafogo em 2024, um outro jogador que pode jogar no Botafogo também é o Gianluca. Porque o Gianluca não está querendo aceitar que o seu salário seja abaixado no Santos. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que fechou um novo patrocinador máster aí no clube. O nome do patrocinador máster é a Superbet. Como você vê aí na matéria, o São Paulo receberá 156 milhões em 3 anos. Então fechando aí o novo patrocinador máster, o São Paulo, por mais 3 temporadas. O São Paulo que já anunciou o Eric, anunciou o Luiz Gustavo. Em contrapartida pode perder o Beraldo, né? O PSG acenando aí com uma proposta de mais de 100 milhões de reais pelo Beraldo, o zagueiro do tricolor. São Paulo está renovando o contrato do Lucas Moura. O Lucas Moura vai renovar aí por mais 3 anos no São Paulo. Vamos agora para as notícias do Flamengo. Flamengo abrindo negociações aí com o Matinhas Vinha, lateral esquerdo, que pode chegar aí para substituir o Felipe Luiz. Matinhas Vinha que jogou pelo Palmeiras. Ótimo jogador. Na matéria aí, ele está buscando aí uma liberação com o Sassuolo, clube onde ele está emprestado até meado de 2024 e ele pertence a Roma. Então o Flamengo está buscando aí uma liberação do Sassuolo e depois vai tentar comprar o jogador aí direto com a Roma da Itália. Vamos agora falar do Grêmio. O Grêmio que pode anunciar a contratação do Sotildo a qualquer momento. O jogador na Venezuela confirmou aí o acerto com o tricolor gaúcho. Então foi o mesmo jogador próprio. Ele lá na Venezuela lhe concedeu uma entrevista e disse que está acertado para jogar no Grêmio na temporada 2024. Um outro jogador aí que o Grêmio está em negociação é o Funes Moura. Jogador do Monterrey, do México. O Grêmio está tentando aí a contratação desse atacante. Agora vamos falar do Vasco. O Vasco faz consulta aí pelo zagueiro Natan Silva, zagueiro do ex-atlético mineiro. Hoje ele está no Pumas do México e o Vasco tentando a contratação desse zagueiro. Está aí na matéria dizendo que a negociação é difícil. Falando mais sobre o Vasco, o clube segue atrás de zagueiros e também tem conversas em andamento por Kusevich, do Curitiba. Então os dois zagueiros que o Vasco está buscando aí negociar. Ou Natan Silva, que está no Pumas do México, ex-atlético mineiro. Ou o Kusevich, zagueiro que jogou pelo Curitiba. E pode fechar também com os dois. E agora para fechar aí o nosso giro de notícias, vamos falar do Fortaleza. Fortaleza que detalha aí objetivos para a temporada 2024. Fortaleza que é pelo menos um goleiro, um zagueiro e um camisa 10. Palavras aí do Marcelo Paz. Marcelo Paz aí pretendendo contratar pelo menos três jogadores aí para chegar e brigar por posição no time titular do Fortaleza. O Leão do PC ainda não anunciou nenhuma contratação. Mas tem mantido aí os principais jogadores. O Palmeiras está querendo tirar o Caio Alexandre, volante do Leão. Mas o Fortaleza tem mantido aí os principais jogadores. E acenando aí na busca por esses três nomes. Um goleiro, um zagueiro e um camisa 10. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.